Item 15, processo 48.523.68.2007.82. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Pernambuco, S.A., em face do AI 1006 de 2012, lavrado pela SFG, que aplicou penalidade de multa em função da operação e da manutenção inadequadas das instalações das usinas termoelétricas, o TEP, Alferro 1 e Termo Manaus. Diretor relator, doutor Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação europeia. Contra o auto de infração 1006 de 2012, mediante o qual a SFG aplicou multa de R$ 1.600.000, aproximadamente, em decorrência da operação e da manutenção inadequada das instalações das termoelétricas Pau Ferro 1 e Termo Manaus, a EPSA interpôs recurso, o qual não ensejou reconsideração à relatória. Sustentação real será feita pelo doutor Luiz Alberto Amoroso, representante da EPSA. Alô, alô. Alô, alô. Bom dia, senhores, cumprimento os senhores diretores da ANEL, na figura do doutor Romeu, e parabenizo pela nova função que ele desempenhará, com certeza, com toda a competência que lhe é característica, assim como os outros diretores também. Quero fazer uma sustentação muito simples aqui, que nós, por problemas de estar envolvido demais com a operação da usina, que parou a operação agora no dia 11, não tivemos a possibilidade de agregar no processo, que a gente entende que é importante o conhecimento do senhor. Olha, as penalidades que foram aplicadas, uma multa número 1, número 2, número 3, no total de 1 milhão e 600 mil reais, tiveram as seguintes não conformidades. Primeiro, o sistema supervisório, que na primeira visita dos fiscais, entenderam, não conseguiram entender exatamente como é que ele funcionava, e tiveram uma visão negativa, superado no teste da 420, quando a fiscalização da ANEL teve presente, lá e pôde, inclusive, usar o supervisório. Procedimentos de manutenção, aí era um problema muito mais de que os manuais, que são internacionais, não se adequam adequadamente às condições brasileiras. E, na verdade, a gente não tinha uma referência muito adequada disso, os tempos estavam muito errados. Registro de indisponibilidades, um problema que a gente discutiu bastante com a ANEL e com o ONS, porque existe um divórcio entre a forma como o ONS controla no SAGE e a forma como estava o auto-autorizativo, isso dificultando bastante o registro. E a instalação de todas as unidades de reserva, que tinha uma parte para ser instalada em uma fase mais madura do projeto. Os fatos subsequentes foram os seguintes, tivemos o ensaio da resolução 420, 420, plenamente atendido, plenamente atendido, com sucesso e com, felizmente, com a presença da fiscalização da ANEL, que pôde acompanhar. E o despacho, em base de carga, do dia 27 do 10 e 12 a dia 11 do 5, com resultados satisfatórios, bem satisfatórios. Os fatores determinantes para o problema que vocês vão ver foram os seguintes. Primeiro, defeitos ocultos nos equipamentos. Os sistemas de injeção e lubrificação adotados internacionalmente têm uma certa dificuldade de conviver com o tipo de combustível utilizado no Brasil, pela presença de algumas características, enxofre e biodiesel. Isso faz com que o volume de manutenção seja reduzido demais, a espaço de tempo muito pequeno. Então, para isso, nós tivemos que fazer uma tropicalização dos procedimentos do fabricante. E o que levou a uma verticalização hoje da manutenção? A gente tem tudo na usina para conseguir fazer isso na velocidade e em tempo real. O quadro de colaboradores, vocês sabem que essas usinas eram usinas para correr 100 metros e correr uma maratona. Passou de 70 para 340 colaboradores. Hoje nós estamos em 240, reduzindo. Mas esse período de aprendizado foi bastante penoso, mas muito rico hoje para nós. Consolidação da logística. Os senhores também têm conhecimento que no início todas as usinas despachadas teve um problema severo de logística, que a gente acabou participando, mesmo sendo combustível CIF. E o amadurecimento do projeto natural com o aprendizado que só a operação dá. O resultado, por favor, poderia mudar? Essa aqui é a performance do IPDO, desde o início da operação até o fim. Esses desvios são desvios, na verdade, que o IPDO mostra, são desvios decorrentes da tempo real, do planejado para o tempo real. Aquele período que foi objeto de notificação foi aquela barriguinha que teve ali embaixo, para baixo. E depois foi recuperado. Nós terminamos a operação 100%, sem disponibilidade nenhuma, e com dois testes em dois dias subsequentes, por opção minha, de total pagamento de carga. Ou seja, 100% da usina funcionando, todos os circuitos, tudo direitinho. Essa daqui é pau-ferro, para favor, a próxima. Essa aqui é até Manaus, a segunda usina. Mesma característica, com um pouco menos de... Por ter um número de máquinas maior, a dispersão um pouco menor. Para favor, próximo. Olha, aqui são os índices de tape-tape já apurados. O que está em vermelho ainda é projetado, mas não está muito errado. Mostra o seguinte. Mesmo uma usina dessa desacreditada, os senhores sabem disso, as usinas a diesel eram muito desacreditadas, principalmente essa, com uma quantidade muito grande de motores, a gente entende que a gente teve uma performance bastante boa, a custa de muito trabalho. Acho que a gente atendeu no momento que o SIM precisou. Muita gente dizia que não ia funcionar uma semana, funcionamos aí durante seis meses, quase sete meses, sustentando sempre mais do que 90%, 85%, e já nesse período final, 101%. Hoje temos condição até de passar os 100%, sem problema nenhum, dado o período de aprendizado. Passa a boa próxima transparência. O resultado é o seguinte, os ensaios regulatórios de fiscalização, a gente entende que lograram os seus resultados, a gente até agradece que eles tenham sido exigidos. A EPS atendeu os despachos do SIM, tem sido colocado, inclusive pela diretoria do INS, pelos diretores e pelo pessoal, que confia hoje bastante na operação das térmicas e também dessa térmica. a capacitação da equipe que a gente conseguiu nesse período e de fazer uma tropicalização de tecnologia foi fundamental. E redundou que para não ficar mais dentro do horizonte de andar, de correr 100 metros, mas correr uma maratona, a gente entrou com um pedido para aumentar o número de reservas de máquinas de 8% para 24,5%, que está em aprovação na SCG, que vai dar condições da usina operar por um ano, dois anos, o tempo que for, sem problemas mais de indisponibilidade, nós esperamos. Logicamente, não é somente isso, é toda a aprendizado e a verticalização da manutenção. O que a gente solicita aos senhores diretores é que na análise do mérito, leve em conta esse resultado positivo. E queremos tecer aqui um agradecimento especial para o pessoal da fiscalização especial que esteve lá, se envolveu, de fato, com os problemas da usina, foi muito construtivo e concreto o relacionamento e a discussão das abordagens que deveriam ser dadas. É isso que eu queria dizer. Agradeço aos senhores a oportunidade. E procuradoria? Não houve consulta à procuradoria. A propósito da não conformidade N1 relativa à inexistência de manuais impressos de operação e manutenção das usinas, apenas versão digital desatualizada, a IPESA não apresentou em manifestação pelo que se reputa em controvérsia a caracterização da infração. Quanto à constatação de sistema supervisório não concluído, precário e de baixa confiabilidade, correspondente à não conformidade 2, A IPESA alegou que, com a efetiva operação das UTEs para testes e posterior despacho anel, uma nova versão da interface de monitoramento foi desenvolvida, incorporando vários detalhes com o objetivo de oferecer melhores condições operativas. No ponto, observa-se que, conforme o entendimento manifestado em reiterados precedentes, a regularização da infração não a descaracteriza. No que se refere à ausência de indicação visual do nível de combustível nos tanques das usinas, não conformidade 3, a IPESA afirmou que foi adquirido o sistema de medição dos níveis dos tanques principais e secundários através de réguas externas de alumínio. Fato esse, que também não elide a infração constatada no momento da fiscalização. Quanto à constatação de inadequação dos índices de disponibilidade, de indisponibilidade programada e indisponibilidade forçada, a IPESA alegou que ingressou com o processo de reconfiguração das condições operativas da UTE, propondo a operação de cada unidade de geração com 521 kW em vez dos 450 constantes do projeto atual. Conforme salientado pela SFG, contudo, além de a reconfiguração das condições operativas da termoelétrica não ter sido aprovada até o momento, a operação das unidades geradoras, conforme proposto pelo agente, acaba por comprometer a vida útil dos equipamentos. Acerca da não conformidade N5 correspondente à identificação de sistema de gestão da manutenção deficiente, a IPESA alegou estar em processo de implantação do sistema de gestão de manutenção integrado ao ERP próteos da TO-TVS em substituição anteriormente em uso, circunstância que não afasta a infração já constatada. Em tocante a não conformidade N7 associada à conservação inadequada dos bens da usina, a IPESA argumentou que corrigiu a maior parte das irregularidades e a ausência de centrífugas para tratamento do combustível identificada pela fiscalização não consiste em infração, pois tais centrífugas seriam desnecessárias eis que todos os grupos geradores são dotados de filtros de combustível descartáveis que atendem perfeitamente às necessidades de tratamento do combustível para os metores. Mais uma vez, a correção das irregularidades não elide as infrações constatadas quanto à ausência das centrífugas por seu turno da SFG ao enfrentar o argumento sustentado pela IPESA afirmou que conforme previsto em projeto, as centrífugas têm a função prévia de preparar o combustível para posterior filtragem e ingresso nos motos geradores processo este que se faz necessário tendo em vista as declarações do próprio agente. Nesse sentido, consideradas as declarações anteriores da própria IPESA quanto à necessidade de tal equipamento, bem como a ausência de comprovação é contrária nos autos, cumpre manter a multa associada a essa infração. Quanto à dosimetria, alega a IPESA a ocorrência de bisinida e à vista de ter sido apenada duas vezes com fundamento no artigo 6º, inciso 14 da Resolução 63. Observa-se, no entanto, que apesar de duas infrações terem sido captuladas no referido dispositivo, as multas aplicadas decorreram de infrações distintas. Disposto e considerando que consta do processo em tela, voto por conhecer do recurso interposto pela IPESA contra o alto de infração 1006 de 2012, SFG, e negar-lhe provimento. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procurso que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela IPESA contra o alto de infração 1006 de 2012, e negar-lhe provimento. Próximo item.